Sério, não é possível. Cadê o Pedro aqui? Eu sei. E olha lá. Volta. Volta, volta, volta. Volta pra onde? Pra onde você veio. Porque eu não vou ficar do seu lado com essa roupa. Ah, por que não? Porque parece que você entrou e saiu do armário três, quatro vezes. Velho, você tá mais perdido que eu no primeiro date, velho. Que roupa é essa? Sério, mano. Vamos deixar ele falar. Explica o porquê que você tá com esse look. É, não tá óbvio? Não. Essa camiseta é pra Ana Vitória. Foo Fighters. Buchecha. Ludmilla. Djonga. Drake. Iron Maiden. Aham. E esse aqui é pro palco eletrônico. Esse aqui a minha avó mandou fazer. Mandou usar. Tô usando. Entendi. Então você vai usar essa roupa todos os dias. Qual o problema? Deixa eu só falar um negócio pra você. Todos esses artistas que você falou agora não tocam hoje, tá? Como assim não tocam hoje? Calma aí. Você não leu a line-up de hoje? O quê? Não sei nem o que você tá falando. Nem o que é isso que você falou. Eu fiz esse look aqui. Passei a madrugada inteira fazendo esse look. O que eu vou fazer agora? Eu vou ficar pelado no meio do Rock in Rio? Ah, eu acho melhor. Tira, vai. O que é isso? E você? Quem quer essa mochila enorme? O que é? A bombeira. Nem vai vender coisa aqui. Não pode vender nada aqui. Não vai ser presa, hein? Calma aí. O brechão ambulante que é visual. Não, Renata. Eu vou ter que concordar com ele. Mas que mochila é essa? Pra que tudo isso? Parece que vai acampar. Ah, então eu vou mostrar pra vocês o que tem nessa mochila que eu pensei em vocês, tá? Aqui, ó. Sobremesa. Lanche da tarde. Almoço. Comida pros amigos. Uma maçãzinha. Uma coisa vegana. Uma capa de chuva. Um casaquinho. Eu tenho uma foto minha com meu cachorro. Olha isso. Olha que lindo. E também tenho leite em pó. Ah, leite em pó vai ser ótimo. Serve muito. Leite em pó a gente vai usar aqui no Rock in Rio. Então, tá vendo? E você? O que foi, gente? Eu o quê? Não trouxe nada? Não, trouxe eu, né? Já tá bom demais, ó. Mas não trouxe, sei lá, um biscoito, alguma coisa? Você não vai aguentar não, hein? Eu almocei antes de vir. Trouxe uma bandana, um bóton, uma coisa pra sua banda preferida? Eu trouxe a minha voz. Ah, sua voz. Que ótimo. Ai, ele canta. Quero ouvir, quero ouvir. Canta, canta. Manda aí, solte o som. Então, tá. Vamos lá. Mais ou menos assim, ó. Vai, Renata, tá. E tá louca, tá trazendo até chuchu. Uh, uh, chuchuru, chuchu. E o Pedroca, cá, cá. Outro louca, tá trazendo guarda-roupa. Tchachara, sarro, acabou. E é isso aí, galera. Ah, caramba. Gostou, né? Que eu senti. Não. Não. Como não? Compus em casa pra vocês. Peço, tá peço. Eu vou te dar uma pulseira. Você tá muito sem nada. Toma uma pulseirinha pelo menos. Você tem um biscoito sem glúten? Eu tenho também. Não, eu não quero nada, gente. Eu tô satisfeito. Eu vou te dar pelo menos uma meia pra você botar. Não, eu não quero meia. Ih, ó. Eu tô ouvindo o seu nome no palco. Tão te chamando no palco. Fala. Sai, Anitta. Entra, MC Ted. Para de graça. Eu tô indo embora. Fica aí então, vocês dois. Brega, eu tô indo embora. Eu, hein. Dá um sanduíche aí, ó. Ai. É que não vai dar. Hoje não vai dar. Outro dia a gente vê. Esqueceu aqui, ó. Chocolate. Vai, Renata. E tá louca. Tá trazendo até chuchu. Oh, oh. Chuchuru. Chuchu. E o Pedrocaca. Outro louca. Tá trazendo guarda-roupa. Tchachara. Sarro. Acabou. É isso aí, galera. Gostou, né? Gostou, né? Tchuchu. 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 Obrigado.